A Federação Pernambucana de Futebol garante o jogo do Santa nesta quinta-feira no estádio do Arruda às 8h30, só que não vai ter público, hein, galera? O Santa Cruz impetrou na Justiça um mandado de garantia, mas não foi atendido, não foi deferido. Então o Santa Cruz vai ter que jogar sem público mesmo diante da equipe do Afogados. O Afogados que veio lá do Sertão Pernambucano para esse jogo, já é a segunda vez, né? Antes o Santa Cruz não pôde jogar porque a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros não liberaram o estádio. Aí de repente surge a notícia de que estava tudo certo, que estava liberado, que estava tudo ok, mas aí a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foi novamente no estádio do Arruda e negou, então, ou seja, o alvará de funcionamento, ou seja, o Santa não pode jogar. E olha, pelas imagens que a gente teve acesso, vai ser muito difícil o Santa Cruz reestruturar o estádio porque são muitas ferragens expostas, quer dizer, muita fiação, o pessoal tem que ter um cuidado, está reclamando também dos banheiros que as bacias sanitárias são fáceis de tirar. Quer dizer, hoje um gigante como o estádio do Arruda para ser administrado por um time hoje quase que sem dinheiro é muito difícil, torcedor. É muito difícil hoje você rearrumar, você ajeitar o estádio do Arruda, você fazer o estádio do Arruda ficar viável para uma prática de esporte, como é hoje na Arena de Pernambuco, como acontece em todas as arenas que foram montadas no Brasil e estádios menores que têm uma condição mais viável. Mas, enfim, a federação garantiu que o Santa vai jogar no estádio do Arruda, só que sem a presença do público, que é um prejuízo para a equipe tricolor, porque o Santa pelo menos esperava contar com a sua torcida para mais uma vez incentivar. Aliás, essa questão mexeu também com o técnico Leicão Júnior, que reclamou dessa coisa de vai, vem, vai, vem, vai ter jogo, não vai ter jogo, enfim. Mas a verdade é que a gente vai ter o jogo nesta quinta-feira, porém sem a presença de público, com a federação pelo menos garantiu. A gente está aguardando, obviamente, o posicionamento do Santa. Na verdade, a equipe do Santa Cruz quer jogar no estádio do Arruda pela presença de público, mas poderia muito bem fazer um acordo com a Arena de Pernambuco, jogar na Arena, como todos os outros clubes estão fazendo. Isso é óbvio, a federação gostaria muito que isso acontecesse, porque é um estádio realmente muito moderno, né? Um equipamento realmente de uma facilidade incrível, mas enfim. Bom, a equipe está praticamente definindo, tem três ausências, já falei isso aqui no comentário. Vou conversar aqui sobre a equipe do Santa, que jogou bem na estreia contra o Carol Ossite, acabou vencendo. Tem um jogo muito difícil contra o Afogados, esse jogo nesta quinta-feira, às oito da noite. A gente vai falar tudo sobre isso, sobre a escalação e sobre os problemas realmente estruturais da equipe, aliás, do estádio do Arruda e também sobre a equipe do Santa aqui no canal. Olha, o Leston Júnior reclamou sobre essa questão da indefinição, mas eu acho que ele tem que cuidar do time. Esquece, cuida do time, Leston Júnior, que é mais importante, foca no time, faz o time jogar como vem jogando. E uma declaração importante foi do Rafael Furtado Atacante, dizendo que poderia jogar ao lado do Walter, sim, senhor, por que não? Ora, mas chega dando like aqui, um joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha o vídeo com os amigos, deixe seu comentário, é muito importante para a gente. A gente só agradece seu comentário aqui, um emojizinho, a sua participação. Pega o link e joga na resenha do grupo de WhatsApp, no seu Facebook, no seu Twitter. Mas, ó, participa aqui do canal. A gente também está no Facebook, com o facebook.com.br Roberto Nascimento Oficial, em todas as plataformas. Olha, o Clube de Membros cada vez mais crescendo, e vai ter mais sorteio agora, nesse mês de fevereiro, hein, galera? A gente já teve as quatro camisas sorteadas, vai ter mais camisas agora, vai ter bola, vai ter muita coisa. Deixa eu agradecer aqui o Severino Ramos, obrigado também. O Zenilso Venâncio, o Marconi Brito Ferreira, o Carlito Henrique, o Marcos Fraga, o Gleiton Reis, obrigado também, Rosimário Timbaúba, isso mesmo, muito obrigado aqui. Também o Quinho Elias, o Leonardo Santos, obrigado, Carlos, Carlos Júnior, é isso mesmo, é? Carlos Júnior, valeu, obrigado. Também o Chico Baik, o Geisão Pernambuco, muito obrigado a galera toda participando aqui com a gente. Time do Santa, praticamente definido, né, com o Marcos Martins mais uma vez fora. O lateral esquerdo do Santa deve ser mesmo o Ítalo Silva, tá? Porque, na verdade, tem mudança também no ataque, né? O Mateuzinho vai jogar, mas o Mateus Anderson não vai, ele se contundiu no jogo passado. O Dudu Mandai, lateral esquerdo, também não vai jogar, ele está contundido. Então, o time do Santa deve ser o Jefferson, Ítalo Mello, Lucão, Alex Alves e Ítalo Silva. O Gilberto, o Rodrigo e o Uro, o Taciso. O Aryan, ou, aí eu fico na dúvida, o Aryan, o Mateuzinho ou o Walter, é uma escalação que ainda está para ser definida. Pode ser o Rafael Furtado, pode ser o João Henrique, pode ser o Esquerdinha, enfim. O Leston Júnior vai definir o momento Santos da partida diante da equipe do Afogados. Afogados é uma equipe muito bem montada, uma equipe difícil de ser batida, e a gente vai ver como é que é essa questão do Arruda. Aliás, eu vou aprofundar aqui detalhes sobre o estádio do Arruda. Torcedor, vocês sabem que é o Colosso do Arruda, o estádio José do Rigo Marcel, que foi feito no século passado, que foi a casa da seleção brasileira, que foi um palco de grandes, grandes jogos, grandes públicos, mais de 80 mil pessoas no estádio do Arruda, enfim. Só que a gente vive em outro tempo, um tempo de equipamentos mais modernos, e é muito difícil hoje você fazer qualquer coisa, você tem uma casa, você tem uma casa antiga, e de repente você vai mexer em uma coisa, na parte hidráulica, você vai mexer um pouquinho ali, está vazando a água, você mexe, meu amigo. Aí lá vem bronca, 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 bronca. E o Santa, hoje, o estádio do Arruda, é um estádio hoje difícil de manutenção, porque tem que ter muito dinheiro, e você tem que mexer em uma estrutura, cara. Eu fico, às vezes, preocupado, porque eu vejo, por exemplo, que não tem manutenção suficiente para um estádio desse, quer dizer, gigante como é o Santa Cruz. Então a gente fica com medo de, de repente, acontecer uma tragédia. Eu falo sinceramente. Então eu fico preocupado, porque é um estádio realmente antigo, é um estádio que tem a questão do tempo mesmo, tem a questão, por exemplo, da água, infiltração, tudo, vai lá, o local onde foi feito. Então tudo isso pesa. E hoje, para você ajeitar algo que está, por exemplo, uma ferragem que está exposta, aquela ferragem ali, para você fechar aquilo ali, você tem que abrir e ver se os ferros tem, você tem que procurar uma empresa e o custo é muito alto, é muito alto para você fazer uma manutenção dessa. Eu lembro que quando o presidente Fernando Bezerra Coelho foi presidente do Santa, acho que em 2010, se eu não estou enganado, ele fez uma reestruturação no estádio do Arruda, trocou o gramado, trocou aquela parte de alicerce, a parte de baixo, fez um trabalho excelente, mas já demorou 12 anos, torcedor, dessa reforma. E aí nada foi feito, e o Santa continuou jogando, a praça continua à disposição do torcedor, então isso deixa a gente preocupado. E aí vem o Corpo de Bombeiros, acho que está certo, o Corpo de Bombeiros, acho que está certo a Polícia Militar. A gente quer que o Santa jogue no estádio, eu quero. Às vezes a gente fica pensando, o que será que está acontecendo? Porque realmente, o público é pequeno, só liberado 3 mil pessoas, e assinou o protocolo da Secretaria Estadual de Saúde, por conta da Covid-19, só liberado 3 mil pessoas. Mas por onde essa torcida vai entrar? Como é que é o acesso e tudo isso? Bom, o Corpo de Bombeiros deve ter o laudo técnico, por isso que não está liberando o estádio do Arruda junto da Polícia Militar. Falaram que era uma questão de ar-condicionado, acho que isso era muito pequeno, realmente. Quando eu pensei, ar-condicionado para a Polícia Militar, isso é muito pequeno, mas depois vieram as fotos, vieram os laudos, aí foi exposto para a gente, foi colocado para a gente, foi colocado também para a torcida, e mostrou que tem ferragens expostas, tem a questão da parte superior, do anel superior, então tudo isso deixa a gente preocupado. Isso é bem verdade, se há uma coisa correta, a gente tem que fazer ela. Eu sou a favor, para mim o certo é certo, o errado é errado. A gente tem que sempre fazer o certo, mesmo que todo mundo esteja fazendo o errado, a gente tem que fazer o certo, porque o certo é o certo, aqui em qualquer lugar. Enfim, a equipe do Santa Cruz vai jogar nesta quinta-feira, 8h30 da noite, contra a equipe do Afogados. Vamos ver como é que vai se comportar essa questão do estágio, se o Santa vai continuar jogando lá, se o Santa Cruz vai querer transferir o jogo para outro local, vamos aguardar tudo isso, torcedor. Mas a verdade é que o time do Santa, como eu falei, está pronto e vai em busca da segunda vitória, para brigar aí nas cabeças da competição. Então, vamos esperar realmente essa melhor condição do time do Santa, e esperar que o time, mesmo com essas mudanças, mantenha aquela pegada, aquela disposição, aquela vontade, e busque, sim, senhor, o seu objetivo maior, que é vencer a equipe do Afogados. E aí, vai ganhando moral. Tem muita gente que vai te comentar aqui embaixo, Roberto, eu só vou saber se o Santa está bem quando o Santa venceu o Náutico, venceu o Sport, venceu o Retro, aí eu sei que está bem. É alguns torcedores que comentam aqui embaixo. Então, vamos ver mais uma etapa do Santa nesse jogo diante da equipe do Afogados, da Engazeira, o jogo que acontece no estágio do Arruda nessa quinta-feira. Pelo menos por enquanto, torcedor. Pode ser que, de repente, até nessa quinta, tenha mudança aí do local, enfim, o Santa consiga colocar público. Tudo isso vai depender, obviamente. Mas, nesse momento que a gente está gravando o comentário, que a gente está fazendo o comentário aqui, ainda, a definição é da federação que vai ter jogo no estágio do Arruda e que a presença, não vai ter presença de público. Mas aí, aí a definição, isso durante essa quinta-feira. Vamos aguardar para a gente ver. Boa sorte, então, para o time do Santa, do Leston Júnior. Galera, não esquece o like, o joinha, já está inscrito no canal, obrigado. Se não está inscrito, se inscreve, fala para todo mundo, youtube.com.br Roberto Nascimento TV. Fica na paz, que é com Deus, um grande abraço. Valeu!